Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal rapaziada E hoje nesse vídeo você vai aprender como fazer uma baladeira rápido, fácil, sem gastar nada Na sua própria casa aí, sem custo monetário zero né O único custo que você vai ter, que é quase zero também, quase nada É pra você comprar, né, as ligas da baladeira, como vocês já podem ver aqui galera Então, antes de começar o vídeo aí, vou chamar a Vienti aqui E já já a gente vai dar início aí na baladeira zona aí, chama, bora Tem duas ligas de baladeira que eu tinha guardado aqui, já acabei achando, organizando aqui as coisas Elas são de cores diferentes, e tem uma que tá maior do que a outra um pouquinho Então vamos ver se essa baladeira vai dar certo ou não, já acompanha esse vídeo aqui E eu vou tá dando dica pra vocês também Vocês vão precisar da tesoura, de uma borracha né, com essas borrachas escuras aqui né Que você encontra aí, em casa mesmo, pode ser em camas de ar de bicicleta que você não esteja usando Ou aquelas borrachas que você compra mesmo no comércio né, em casa de construção Aí você recorta né, pra poder fazer a parte de sustentação das ligas da baladeira, beleza? Aí o segundo passo é a tesoura pra você cortar O terceiro são as ligas, que é a parte mais importante também da baladeira A segunda parte também mais importante é o couro né O pessoal chama de vaqueta também de couro né Tá meio sujinha aí galera, ignorei a sujeirazinha Tava guardado muito tempo Que é pra colocar pedra né, projetilzinha, pedra e tal E por último né, não menos importante também, o cabo né Que é a parte onde você vai sustentar pra fazer esticar aqui a baladeira, beleza? Mostrar também pra vocês rapaziada, esses alvos que eu fiz Não ficou muito legal né, ficou meio tortozinho Mas tá no rumo, tá no rumo Fiz um aqui com um passarinhozinho aqui né Só pra ilustrar aí ó Pra gente poder brincar aí nos disparos aí Esse daqui eu vou usar pra regular no 84x20 Que eu tirei ela ontem, deu uma desregulada Porque quando você tira de cima do estrilho da carabina Normal, ela acaba desregulando um pouquinho, muito pouco Então a gente vai tá regulando aí de novo E eu vou tá mostrando pra vocês aqui no canal Essa daqui vai ser pra baladeira Será que a gente consegue fazer um buraco, uma pedrada aqui né Bora ver né Então rapaziada, venha ser membro também aqui no canal Dá essa força pra nós, vamos ajudar o canal aí Pra gente fazer sorteios, rifas Quem já for membro aqui do canal Quem assinar ser membro aqui do canal Galera, vai participar do sorteio das rifas Totalmente de graça Galera, não vai pagar nada nas rifas Só vai entrar lá no grupo do WhatsApp Escolher seu númerozinho lá pra participar dos sorteios aí Sem pagar nada Mas pra isso você precisa ser membro aqui no canal E se você não é membro Quando tiver as rifas aqui do canal Eu vou tá deixando um link aqui Aí você entra lá no WhatsApp Pra levar mais informações lá de como participar, beleza? Bora começar aqui pro primeiro passo né A gente vai colocar a liga da baladeira, certo? Vocês vão pegar o cabo da baladeira E a liga Vocês vão medir né Do tamanho que vocês desejarem né Pra fazer né Como essa liga aqui é muito curta Ela é bem curtinha ó Como vocês podem ver Eu tenho que deixar bem na pontinha aqui ó Se a de vocês for maior Você pode trazer mais pra cá, certo? Pra ficar do jeito que vocês acharem melhor No meu caso como ela é curta Eu vou deixar bem na pontinha aqui do cabo Eu vou pegar a borracha lá Que eu falei pra vocês galera Que é a borracha de Que você pode encontrar em cama de ar De bicicleta né Nas lojas aí A borrachinha preta aqui ó Você vai pegar ela E você vai passar em volta aqui ó É ela que vai segurar aqui né A liga da baladeira no cabo aqui ó Só enrolar aqui galera Vou mostrar pra vocês aqui Pera aí Rapaziada voltei Como vocês podem ver ó Eu já consegui colocar a primeira liga da baladeira né Em volta do cabo aqui ó Você tá no jeito aí ó Agora eu vou colocar a outra verdezinha Como a verde é um pouco maior galera Eu vou ter que trazê-la um pouco mais né Pro meio do cabo aqui ó Pra poder igualar o tamanho com a outra ó Porque senão vai ficar um lado maior e outro menor Ela vai dar diferença de tiro E você pode até machucar sua mão também e tal Então bora lá Já já eu volto aí com vocês Já tá no ponto ó Como vocês podem ver Já coloquei as duas ligas né Amarrei aqui Tá direitinho Agora a última parte que é Né A vaqueta de couro Né Ou courozinho mesmo A gente vai tá colocando aqui Depois eu vou dar uma limpada nele Que ele tá precisando viu A gente vai colocar aqui galera ó Pra finalizar nossa baladeira Já já eu volto com vocês aí Pra mostrar já no ponto Olha aí Rapaziada Como é que tá ficando Nossa baladeirazinha aí Rapaz A bicha tá ficando daquele jeito de salmi Olha Mas minha Olha aí Rapaz A bicha tá ficando é bonita Opa Ficou aberto bem aqui Eu sou muito perfeccionista Eu vou já ajeitar isso aqui Deixa eu ver aí Aqui Opa Pronto Ah Rapaz Agora sim E aí galera Que vocês estão achando aí Rapaz É todo carnaval É verde Vermelho Preto Branco no meio Bora botar a vaqueta aí E ver se a bicha vai ficar boa mesmo Então galera Essa parte aqui É a parte da vaqueta do couro Vocês vão ter que medir o tamanhozinho também Né E girar aqui no courozinho aqui Você vai medir o tamanho direitinho Aí você vai colocar aqui nesse espaçozinho que tem no couro Né Nessa aberturinha Aí você vai fazer mais ou menos assim Dobrar aqui a ponta E passar novamente uma liga Né Por cima Para sustentar Certo Estou ensinando aí Para quem não sabe Tem muita gente que não sabe Pergunta assim Como é que faz uma baladeira Muito simples Está aí galera Só colocou ali e girou aqui para o outro lado Aí você passa a borrachinha por cima aqui Para não soltar Eu vou estar colocando aqui E mostrar para vocês Para aí ficar assim Após você amarrar ela aqui no couro Vai ficar desse jeitinho aqui Que vocês estão vendo Aqui está bem firme Aqui não sai mais de jeito nenhum A não ser que o couro Quebre ou se rasgue Então ela não vai sair Finalizei aqui a nossa baladeirazinha aí Ficou show demais Ficou muito top galera Rapaz Do jeito que ela está aqui galera Curtindo desse jeito aqui Ela está mais forte que a Nitro X1000 Do que a R8 Do que a PR900 Ela está mais forte até Do que a da Saga R1000 Tu é doido Ela dá um tiro aqui Ela chega na lua Não tem nem perigo não Olha como é que ficou a bicha rapaz Tu é doido E é porque estava guardado aqui Em mil anos aqui Olha Cê é doido Ficou show demais Baladeirazinha Carnaval doido Mas tu é doido Bora fazer uns testes lá fora com ela E ver se deu bom mesmo Bora lá Nosso alvozinho já está colocado aqui Eu vou pegar uma distância Mais ou menos de 6 metros Bem pertinho mesmo Fazer uns testes com ela aí Bora ver se ela vai ficar boa mesmo Como vocês viram aí no disparos Eu efetuei bastante Mas só acertei um Fez um furinho aqui Não chegou nem a atravessar não Mas está aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aquele like Comenta alguma coisa aqui embaixo Se você já fez baladeira Se você já tirou bastante baladeira É uma coisa aí Da infância de todo mundo Então Serve para brincar aí Fazer uns agrupamentos com os amigos E é isso aí rapaziada Aquele abraço Tamo junto E até o próximo vídeo aqui do canal Valeu rapaziada Tchau Tchau